Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Minas e você tem mais um Amados Livros. Eu tô aqui hoje pra ressuscitar um quadro que eu fazia que eu não mente antes, junto com o Max a maioria das vezes, que é um quadro que eu gostava bastante. E a de ele está de volta, o Power News! Sim, teve duas vinheta nesse vídeo que eu não sou obrigada. Então vamos às notícias. E essa semana nós tivemos a brilhante notícia que finalmente vai sair a adaptação da seleção da Kiera Cass. Vai ser um filme produzido pela Netflix e vai ter a direção de Aifa Almansoor. Então os fãs da série finalmente vamos poder ver o Madison, a América, todos representados aí na telinha da Netflix. Não tem mais nenhuma outra informação, nem previsão de quando vai sair, nem cast, nem nada, mas já estamos todos na atmosfera. De acordo com o site da Deadline, vai sair uma série live action da Liga da Justiça Sombria. Sim, aquela pegada mais mágica do Universidade de Ciclos, a Tana, a Constantini. Estou especulando que esses personagens estarão lá, porque eles fazem parte da Liga da Justiça Sombria. E vai ser produzido pela HBO Max. Vai sair por lá a série. Sem previsão ainda, a gente só sabe que vai ser produzida pela Bad Robot, que é uma empresa de produção do J.J. Abrams. Então vamos aguardar aí grandes novidades. Falando sobre a Bad Robot e J.J. Abrams, o Deadline também divulgou que o Iluminado do Stephen King vai ganhar uma série de TV também pela HBO Max. Também produzida pela Bad Robot, do J.J. Abrams. Se a gente não tem maiores informações, você sabe que a série chamada Overlook vai trazer histórias que se passam lá no Hotel Overlook. E o que podemos fazer é aguardar ansiosamente. E saiu finalmente uma imagem promocional de Mulher Maravilha em 1984, mostrando a Diana e a Bárbara Mineva. Essa imagem que tá aparecendo aí na tela foi divulgada pela revista Empire, uma matéria que foi feita. E eu tô super ansiosa por Mulher Maravilha, é um dos filmes mais aguardados esse ano pra mim. E devido a toda essa pandemia, o filme que vai estrear agora, por agora, foi lançado por dia 13 de agosto. Eu espero que daqui até 13 de agosto tudo já tenha sido normalizado no mundo e a gente possa aproveitar por Mulher Maravilha em 1984. Com tudo que a gente tem direito, ver a Galvador no papel da heroína novamente e enfim. E vai sair a adaptação de Artemis Fall. Artemis Fall vai ser um filme que iria sair no cinema, foi cancelada a estreia no cinema devido à pandemia. E vai sair direto no Disney Plus no dia 12 de junho. E Artemis Fall, o Mundo Secreto é uma adaptação da série de livros de mesmo nome, Artemis Fall, do Anne Colfer, que é um dos meus favoritinhos da vida. Eu não sei se eu já fiz resenha deles aqui pra vocês, de todos os livros, mas eu amo e eu pretendo botar no projeto de revista dos mundos pra revisitar. O cast tá sensacional e, nossa, eu tô super ansiosa, super ansiosa. Infelizmente não temos ainda Disney Plus aqui no Brasil, não é mesmo? Então, o brasileiro sofre. Mas a gente sempre dá um jeito sim. Então é isso, gente. Essas foram as últimas novidades que eu peguei, assim, e trouxe pra vocês. Eu pensei em falar sobre a Rosalindão, só também no cast The Mandalorian com a Zorka Tano. Mas a atriz já meio que negou, não confirmando, dizendo que estava aguardando ainda, pra saber se ela realmente vai interpretar a personagem na segunda temporada. E eu espero que vocês tenham gostado do Power News. Eu gostei muito de estar de volta e eu pretendo recolher mais notícias e trazer em breve pra vocês. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.